Música Olá! Muito bem, eu sou o Lucas! Eu sou o Felipe Neto e eu tô com medo. Hoje o vídeo é meu. Basicamente, vamos começar agradecendo o patrocinador desse vídeo. Jellybeth, Slimebeth e Playmobil. Não tem como esse vídeo não ser épico, porque são três produtos incríveis em um vídeo só. E com os irmãos Neto, vai ter sujeira, vai ter sujeira. Eu tô feliz e com medo ao mesmo tempo. Vai ter piscina de Jellybeth e de Slimebeth. Olha só, hoje é tarde, a gente começou a preparar as duas piscinas de Slimebeth e de Jellybeth. E o resultado ficou surreal. Ficou muito lindo, vai ser um vídeo incrível. Eu posso fazer o que eu já quero fazer há muito tempo? O quê? Não, 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 ainda não, ainda não, ainda não. Só um pouquinho. Não, ainda não. Lucas, ainda não. Olha pra esse Slimebeth que tá aqui, mano. Só um pulinho. Lucas, daqui a pouco, calma. Olha pra esse. Cara, eu não sei qual dos dois parece mais gosmento. Qual dos dois é mais gosmento? Se eu não posso pular, ele pode! Pulou! Pulou! Nada, filho! Nada no Slimebeth, vai! Meu Deus! Nada no Slimebeth! Esse é um Playmobil gigante! Cara, mas o desafio era isso, só que não com esse gigante... Que legal! Ele tá na piscina de Slimebeth! Você tá afogando elebeth! Salva o Playmobilbeth! Ai, meu Deus! Meu Deus! O que você fez, Lucasbeth? Ah, Felipe, agora eu vou ter que ir lá no Slimebeth e salvar... Não, 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 ainda não, ainda não! Salvei, Felipe! É vídeo de sujeira, Felipe! É Slimebeth e Jellybeth! Você mergulhou o microfone no Slimebeth? É metade dele só. Ai, meu Deus! Peraí que eu vou botar o cabeção aqui no Slimebeth! Nossa, ufa, tá sequinho! Peraí, 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 peraí! Nasceu de novo! Ok, já se recompôs? Não, Felipe, eu quero mergulhar! É Jellybeth e Slimebeth, eu amo esses negócios, eu uso esses negócios nos vídeos sempre, eu quero mergulhar e fazer a foca! Calma, 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 porque agora a gente vai fazer o nosso desafio, que é o desafio do mergulho do Playmobil... Mergulho! Mergulho! Espera! Mergulhei! É o mergulho do Playmobil... Ele já mergulhou! Não é o grandão, é esse aqui. A ideia é ver quem consegue fazer o mergulho mais incrível na piscina de Slimebeth. O que é o nome desse? Esporte mesmo? Mergulho. Não, mas tem um nome. Trampolinho. Naldo sincroniz... Naldo sincronizado, é o Naldo... Salto dos ornamentais. É quando o Naldo fica sincronizado com a música. Então é isso aí. Eu já ganhei esse vídeo, esse vídeo eu já ganhei. Por quê? Porque tem as coisas que eu mais gosto de gravar, olha isso aqui, uma piscina de Slimebeth. Desce! Ó! Um, dois, três e... Perdeu! Ela errou a piscina, gente. Tem o Playmobil... Mas peraí que ela teve fratura. Peraí, peraí. O Playmobil tem vários tipos. Tem vários, mano. Esse é policial. Eu não brincava de Playmobil há muito tempo, cara. Eu também não. Olha, tem um policial, tem a princesa. Ih, tem uma menina passeando com o cachorro. Olha que legal! Ah, vou jogar ela. Como que você tá afogando o cachorro, tá sufocando o cachorro. Bota ele no chão. Isso. Ela vai pular com o cachorro e tudo, hein? Vai. Posso? Pode. Um, dois, três e... Ô, minha filha, dá pra você se comportar aí no vídeo? Eu, hein? Tá gravando já, menina. Se comporta aí. Vai, Lucas. Um, dois, três e... Vou com o policial. Aquela menina tinha cachorro. É, o cachorro que pôs o problema, né? O cachorrinho jogou pro lado. Entendi. Bota assim na pontinha. Bota na pontinha. Felipe, tá bom. É só botar o bichinho. Vai, agora vai. Agora vai. Um, dois, três e... Vai, Lucas. Vai, Lucas. Dá licença. Olha aqui quem eu vou pegar. Esse é o Playmobil Gladiador. Mas eu acho que eu tenho que salvar o meu que tá afogado ali. Calma. Eu vou salvar ele. Lucas, calma. Já, já você salva. Eu vou mandar o Gladiador pra salvar. Eu vou mandar ele de costas. Legal, olha. Agora vai. Agora vai. Um, dois, três e... Que pula incrível. Foi, com certeza. Vai. O negócio é porque tem que ficar de costas. Já. Você é horrível. Mas é difícil, não é fácil, não. Agora vai. Uou. O novo recorde mundial dos sartos ornamentais. Que que é isso? Posso fazer com o gigante? Não. Agora é minha vez. Um pirata. Um pirata. Um pirata é bom que ele pula. Ele tá acostumado a andar na rampa. Parece slime de verdade. Lucas, sai daí. Sai. Calma. Isso aqui vai ser melhor daí. Ah. Vai, ó, 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 ó. Uou. Faz um desse. Não, pode ficar brincando aí, vai. Brinca com o Playmobil que eu brinco com slime. Tá bem. Lá vou eu. Olha como é que você tá. Produção, me dá uma toalha, produção. Precisa não. Aqui tá tudo em casa. Só fazer assim que a gente já foi. Meu Deus do céu. Agora eu vou com o Quarqueira. Não, pera aí, Lucas. Acabei de ter uma ideia, cara. Ih, caramba. Olha isso aqui. O Porsche do Playmobil. Ah, bota a caixa aqui. Ih, é o carro do Playmobil? Exato. É o Porsche do Playmobil. É bom pra eles poderem sair do slime e ter que jogar um carro dentro. Tem certeza? Tenho. Mas vai afogar o carro, tadinho. Vai logo. Um, dois, três e... Você é o pior arremessador de Playmobil do mundo. Não, porque ele é pesado, o carro. Um, dois, três e... Tenta você, vai. Uou, tu viu? Olha como é que ele foi. Caiu em pé. Caiu em pé, mano. Tem mais aqui, tem mais aqui. Tem navio, Felipe. Olha isso. Caraca, velho. O Playmobil ficou muito bom hoje em dia, mano. Quando eu era criança, era muito menos coisa que coisa legal. Mas sempre foi bom, Felipe. Sempre brinquei em Playmobil. Eu sei, mas só que agora tem até planta. Isso não é uma planta, isso é um coqueiro. Ah, entendi. Para de pegar as coisas e jogar ali, porque senão eu vou pegar a minha coisa e vou me jogar ali. Entendi. Posso? Pode. Caraca, é um iate. Um, dois, três e já. Foi! Foi! De cabeça pra baixo. Pera aí que eu vou dar uma ajudinha. Ih, ó, ih, ó. Ih, ó. Vou salvar os Playmobils todos. Pera aí. Felipe, dá pra você me ajudar aqui? Tem que ter infância, tem que brincar. Pronto, o carro salvou todo mundo. Ih, ó, hein. Eu não consigo sair daqui sozinho. Por que você não consegue sair daqui sozinho? Porque escorrega. Lucas, tá muito verde. Eita, você tá misturando os produtos. É slime e befe. Então, pera aí, pera aí, pera aí. Posso? Pode. Ligando a batedeira! Ah! Ei, vamos descansar um pouquinho desse vídeo? Vamos... Pausa pro lanche. Pausa. Eu acho que agora eu vou brincar com o Jellybeth. Não, Lucas. Sim. Lá vou eu! Não! É gelado! Tá gelado! Tá gostosinho. É gostosinho, Felipe! Que isso? Parece foco de neve. Vermelho. Lucas, vem brincar! Toma! Um índio. Cara, você fica aí no Jellybeth e no Slimebeth. Eu fico brincando com os Playmobiles, tá? Joga aqui, joga aqui pra mim. Toma aqui, que essa aqui é a blogueirinha. Mostra pra câmera a blogueirinha. Pera aí. Eita. Ih, ó, tem até uma câmera pra filmar. É, mostra aí a blogueirinha pra câmera. Olha, que legal! Oi, oi, gente! Lucas, qual é a sensação disso aí? Para! 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 Você ligou a turbina aí e me cagou! Tem uma câmera aqui. Muito bem, eu sou o Lucas. Não, pera aí, pera aí, olha só. Vocês sabem que eu não me sujo. Mas, eu preciso saber qual é a sensação de tocar. Felipe, vem pro Slime, Felipe. Vem pro meu mundo. Entrar eu não posso. Mas eu quero sentir. Pera aí. Pera aí, agora fica assim. Não, bota a mão aqui assim. O que é isso? Se você se inscrever agora no canal, eu vou sujar ele todo. Não, Lucas, para. Se inscreveu? Não. Não me suja. Ele se inscreveu, eu tô se inscrevendo aí. Não, não me sujo. Mas tô se inscrevendo. Não, não me suja. Não, ele... Um, se inscreve aí. Dois, três, e... Não! Meu Deus. Pode ser eu também, né, gente? É tudo irmão. Sabe o que é isso aqui? Jelly Beth. Não, é a sensação que dá quando você vê uma coisa muito gostosa que você quer ficar passando a mão. É isso aqui, mano. É muito gostoso. Eu já não sei quem eu sou. Cara, eu preciso fazer isso no meu banheiro para poder fazer. Não é nem para fazer vídeo, não. Só para brincar. No banheiro? É. No meu banheiro. Dentro do boxe? Não, na banheira, né? Dentro do boxe não vai dar que vai vazar. Cara, isso é muito gostoso, mano. Sim. Agora, quer saber de uma coisa? O quê? Os Playmobiles estão invadindo. Ataca eles! Pega eles! O que é isso? Sai daqui! Pega os Playmobiles! Cadê a blogueirinha? Ataca ele, blogueirinha! Se escondam todos! Os Playmobiles vão invadir! Gente, nada disso estava no roteiro. O Lucas realmente ama fazer isso. A gente começou o vídeo assim. Lucas, brinque. Eu estou brincando! O que eu posso fazer se eu tenho a minha imaginação muito grande? É, esse é o slime. Podia dar um pulão agora, né? Não! Mas ele vai me demitir da casa. Agora eu estou com metade em cada um. Olha, muito obrigado a Sunny por ter patrocinado! Por ter patrocinado! Muito obrigado a Sunny por ter patrocinado esse vídeo e essa sensação é... Let it go! Let it go! Can't hold me back anymore! Livre estou! Melhor em português, né? Livre estou! Livre estou! Isso é esquisito. Claro, Felipe, mas eu estou me divertindo. Isso é o que importa. E você está aí, olha, de cabelo sequinho. O negócio é isso aqui, ó. É legal. Valeu, gente! Muito obrigado por terem assistido. Deixa nos comentários qual foi o melhor salto ornamental de Playmobil que vocês acharam. Tem uma câmera me filmando aqui. Oi, gente! Eu queria muito poder explicar. Eu queria poder falar para vocês. Olha, o Lucas, ele sofre de ter contrada de função. Ele precisa de ajuda. Você nunca vai entender. Porque você não se suja nos vídeos! Eu nunca vou entender. Eu não sei explicar o Lucas. Eu peço que você me explique, por gentileza, o que que passa na cabeça dessa criança. Quem conhece Jelly Bef, Slime Bef, sabe o que eu estou sentindo nesse momento. Além de um friozinho muito gostoso. Porque o ar está ligado. Valeu, galera! Um beijo grande! Tchau! Tudo junto! Tchau! E aí que falhou aqui. A bateria falhou. Let it go! Let it go! Respira. Respira, bumbum. Vija aqui, cara! Respira. Respira. Respira.